E aí parceiro, parceira, tudo bem? Eu como sempre no trecho, né? Eu estou aqui em Xancherê, Santa Catarina, Oeste Catarinense e estou sabe onde hoje? Na Expo Femme 2018. Isso aqui é uma feira agrícola, porque aqui é a terra do milho e essa feira é muito importante para toda a região Oeste de Santa Catarina. E eu estou aqui por quê? Porque a Carbone está aqui também e a Carbone veio para cá, você sabe para quê? Para fazer a entrega de mais um highway e quem vai levando esse highway é essa família aqui, ó. Marcelo, vem para cá, alguém, Marcelo? Está aqui. O Sidney, ele na verdade é da SS Log que é uma empresa que já tem vários Ivecos na tocada e está botando mais Iveco também na casa. Ô Sidney, eu fiquei sabendo que vocês pegaram também uma série 20 anos? 20 anos da Iveco nós pegamos, é uma série especial que é uma maravilha de caminhão. É mesmo? É mesmo. Qual que é o puxa de vocês no dia a dia? Qual é o negócio de vocês? A nossa operação é porta-container. Nós puxamos exportação, importação e fizemos cabotagem. Principalmente nos portos de Itajaí, Navegantes e Itapuá. Sei, sei. Bom, vocês têm uma parceria já, uma história com a Iveco. O seu pai está dizendo, o senhor ali está dizendo que desde quando começou a trabalhar já tinha um Iveco já fazendo parte da empresa. Ele está assim e assim veio. O nosso primeiro caminhão, a nossa primeira parceria foi com a Iveco. Foi um NR410. E hoje estamos firmando a parceria com esses caminhões lindos que estão aqui e também com o Série Especial 20 anos. Agora, esse caminhão para o seu segmento, como é que você medita de potência dele, resistência, robustez? O caminhão é excelente em média, quebras muito poucas. O pós-venda da Carboni hoje está entre os melhores. Não tenho o que falar, só tenho que falar coisa boa da marca Iveco. Os seus motoristas, quando você fala de conforto e os highway. Um capricho, né? Um capricho. A dirigibilidade dele, o conforto, a maciez do caminhão. É um caminhão top hoje. Quantos highway você tem agora? 14 highway. 14 highway? Isso. E a ideia é pegar mais? Com certeza. Na operação está muito boa o nosso veículo highway. Esse caminhão e os outros highway surpreendeu vocês? Surpreendeu. Muito. Muito? Muito. Tá aí, parceiro. Você que é do trecho, já sabe. Faça com que um cargueiro desse surpreenda você também. Você que roda pelo Brasil, faça um test drive. Passa em qualquer uma funcionária espalhada por todo o Brasil. Só lembrando, highway. É Iveco. Iveco? Carregado de potência.